Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você não pode escapar Você tá começando a me impedir, ó Não tema o caminho obscuro Só aqui, você é uma peneira A calmaria que antecede os gritos Oh, que história? Mães do passado semeiam o futuro Últimas palavras? Com torças, como minhoca no anzol Os doces sons da miséria Mães do passado semei Mães do passado semei Explodam! Tá tudo no meu plano de improviso Pobre alma, perdi Eu vou contar até... Acabou o tempo! Agora é festa Fogo em geral! Não é justo Lady Liz, cadê você? Eu tenho que sair daqui Você tá começando a me impedir, ó E aí? Eu tenho que sair daqui Mas eu tenho que sair daqui A pancada é forte! Gritar ajuda, só que não. Ha! Foi todo mundo pelos ares!